Bom dia, o dia 17 de anuário 2024 vai ser em 3.5 FM com o Flash News. De 10 horas de maio, o seu segmento de economia apresentava Fast Delivery Air Freight. Fast está importando e exportando todo tipo de carga seco ou frio em Fortimérica, Colômbia, Panamá, China, Venezuela e Holanda. Entre outros, está incluindo o processo de documento e aduana para chegar na oficina OFCAS. Llama a UO na 588-0640 of visitanos na Rumba Strat 20. Independização do departamento não para controlar o governo está importante. O processo de independização de Radfan Advista Canano de Mbun Caminda espera como o governo também independiza de Aljamina Regan Câmara e o Parlamento mais pronto que está possível. O primeiro ministro, Iveline Weaver Cruz, está batendo em parlamento para atender que parte aqui. O processo de independização de Radfan Advista Canano de Mbun Caminda é uma forma de hop e próspero, de hop e positivo. Caminda com o que é necessário e importante. Sempre Radstar clapa ajuda. Caminda com essa ajuda. Ofta habilita-me para escuta. E caso aqui nos espera, a maneira de me avisar como o governo, isso é o que é metano que nós proponemos nos meses para lograr a independização de Aljamina Regan Câmara e o Parlamento mais direito possível. Pois é, muita quere que nós decriam, mas nós temos a me avisar como um democrático bestial que fundece o democrático do nosso país, um hop mais sólido, um hop mais forte, que por cumprir, com o qual a nossa comunidade pede mais checks and balances, com o Parlamento por tomar sua decisão, mas na forma mais segura, sobre o que é conselho ou não do conselho com o porto seguro, com a influência política. Senhor Presidente, com essa aqui, me quero agradecer ao Parlamento para o sustento e me despejar com a nossa aprovação e a pressuposta de Radfan Advista Nacional. Minha nome é Tafara Bucaldi, e essa aqui da Vibxin 3.5 FM com o Flash News, com o seu segmento de economia apresentava Fast Delivery Air Freight.